Sejam bem-vindos a nova série do canal Fatos e Boatos Pra quem não me conhece, eu sou o Abson Mendes e essa é a nova série do canal Após o seguinte, como vocês viram no vídeo anterior aí, eu tô investigando umas casas abandonadas E um dos contos ocultos nesses lugares E hoje vai ser um dos dias que a gente vai ir numa casa muito cabulosa, que eu não cheguei aí ainda Mas eu já conheci a história desse lugar e já sei onde é e a gente vai ir às 10 horas da noite Não demorou, então segue nós aí, acompanha, tamo junto Rapaziada, mano, partiu lá pra lenda então Bora Tá indo eu e o Maicon, amigo meu Bora Maicon? Bora Partiu então, moleque Rapaziada, nós já tamo indo pra lá Eu e o Maicon Lembrando, mano, essa casa abandonada Eu só ouvi os fatos e boatos só dela, nunca cheguei a ir lá É isso aí, mano, tamo com a cara que é coragem, vai conhecer louco Faz muito tempo que eu não vejo essa casa É uma casa no meio do mato, abandonada mesmo E a história de lá é a seguinte, galera, que todas as famílias que mudavam lá, todas elas chegavam a óbito sem ter nenhuma explicação De tantas famílias que mudaram nesse lugar, de tantas vezes, elas pegaram e abandonaram esse lugar Então, por isso que é uma casa abandonada Vamos averiguar essa casa, porque de dia, de dia eles falam que não acontece nada Mas realmente as coisas acontecem lá de noite Então tamo indo com a cara e com a coragem, vamos ver de qualquer Vai, fiado, para Passamos a entrada ali, mano É aqui? É, entra aí É louco, mano Caralho, é passando a entrada aqui, mano Desce aí agora Deixa aí na velha da mão um pouquinho Vai lá, joga em pato Não, rapaziada, esse já é o 01, já tá em fase de teste, mano E vai ser sempre assim, sempre no fase de boatos Eu vou formar uma tropa E sempre vai ter um teste pra passar e pra... Fui, fiado Olha a lua, rapaziada Fui, fiado, mano Já tamo chegando na segunda ponte Já tamo chegando perto da casa abandonada aqui Mas vai dar uma paradinha aqui Vamos dar uma palinha pra vocês Explicar como que é a mesma lenda certinho Pode ir reto, mano Essa é a segunda ponte Da casa abandonada E aí, fiado Vai É aqui? Vé, vamos um pouquinho Aí, para aí É lá dentro A casa? É Rapaziada, mano Chegamos aqui no lugar abandonado, mano Então, como eu disse pra vocês Isso aí é a nova série aqui do canal De fatos e boatos ocultos, mano E essa é uma das primeiras... Dos primeiros lugares que a gente tá vindo de noite Eu e o 01 Que tá em fase de teste aí da nossa tropa Como eu expliquei pra vocês E é isso aí, mano Aqui é a entrada do lugar Pra chegar na casa assombrada, mano É... E a história dela é o seguinte Que todas as famílias Que mudaram nessa casa, mano Todas elas chegaram aí a óbito E ninguém conseguiu explicar O que... O que teve acontecendo nessa casa E hoje a gente tá vindo aqui Investigar Então, averiguar Porque de dia, mano Muitas pessoas já até chegaram a vir Nesse local Mas eles comentam que De dia nunca... Você ouviu, viado? O barulho no mato ali? Muitas pessoas vinham de dia aqui, mano E nunca acharam nada E sempre comentaram aqui Passando de noite Que ouviram barulhos e tal E algumas coisas E hoje, mano Tá eu e o 01 Tá indo eu e o 01 ali Pra averiguar essa casa, mano E vamos ver se a gente acha Alguma coisa de... De oculto nessa casa Luz alta, mano Chegando lá, mano Você deixa a moto meio que por perto, tá ligado? Tá falando na casa É, vira aqui A direita Luz alta, que tem um corlinho, hein, mano Para, mano Tá, vamos por cima pra ver Esse cachorro tá brabo já, mano Nossa, fechou demais aqui, mano Tá vendo esse tijolo aqui? Tentei, ó Quer levar o flash? Vou ligar o do celular Ó, leva esse aqui Eu ligo do celular também Eu não sei onde eu piso Tá bom, mano Vamos ver se lá ia ter tudo, mano Fazeado, mano Faz muito tempo que eu não venho aqui, mano Hã? O quê? Mano, lembrando, mano Faz muito tempo que eu não venho aqui, mano Então Não tenho nem noção Mal menos não perdi teu rumo Devia ter vindo antes, mano Pra poder já ir no lugar certo E aí, bora? Bora Bora, bora, bora Nossa Eita porra Quase cair, velho Hã? Parece que os matos seguram a gente Mano Desmontaram, mano Só tem telha aqui pra dar pra deixar Olha aqui pra você ver Você tá vendo as telhas? Olha o resto da casa Ó, mano Só tem telha aqui, ó Eu acho que desmontaram, mãe Com certeza Ai Nossa Cuidado, Fiatra Acho que tem skin aqui Fiatra, desmontaram essa porra Essa casa Mano Mano, era aqui o bagulho É, aqui que tem espaço Aqui que era a telha Tá vendo? Apagado Você é louco, mano A casa era bem aqui Era aqui, mano Tá vendo a telha ali, ó? Aham Faz tempo que desmontaram ela, velho Bora então, mano Acho que aqui o bagulho desmontou mesmo Vai pegar a moto, velho Ela deixou ela hoje Aqui, ó Vai por aqui, mano Vira a esquerda Aqui, ó Aqui, ó Sai aqui, ó Ó, vou ir até um cac... Ai Nossa Tem um bagulho aqui, mano Cortou meu pé Que ideia? Cortou meu pé Cortou? Cortou Aí, mano Segue aqui, mano Vai na frente de você Aqui, ó Vai reto aqui, ó Pode ir reto, mano Vamos aí, vamos aí Pode ir reto Vai, mano Vai, vai Vai de marcha Aqui, viado Vai reto aqui, ó Viado, cadê a moto? Tá pra vir, mano? Que? A moto, fiado Não tá aí, mano? Não tá, olha aqui Só tá o seu capacete Você é louco, viado? Hã? Só tá o capacete aqui, mano Deixa a moto aqui Você é louco? Cadê o bagulho, mano? Isso é Vamos ver se tá ali na frente ali, mano Vamos ver se tá ali pra frente ali, mano Não, mano, só tá o capacete Ideia mesmo, viado? Ideia Deve ser a moto aqui Ideia? Não, deve estar ali pra trás ali, mano Só que Aqui não tá, mano Tem alguém aí? Ô Tem alguém aí? Tem alguém que pegou a moto? Ideia mesmo, viado? Ideia, pegaram a moto Nossa, você é louco, mano Só ficou seu capacete Tem alguém aí? Ali, ó Que? Aqui, mano Nossa, viado Nossa Vai, doido Nossa, mano Você é louco? Vai, erga esse bagulho Vambora, mano Você é louco, viado Vai, mano Vambora, vambora Vambora Você é louco, viado Deu partida, mano? Nada aí, mano Vambora, vambora Você é louco, viado Você é louco, viado Vambora, vambora É direita, irmão Vem direita, direita Vem direita, direita Nossa, você colocou a moto lá O que foi aquilo, viado? Meu Deus Vai, mano Acelera, vambora É isso aí Tchau